Olá, bom dia, sou João Xarepe e hoje no dia 16 de Abril venho dar-vos algumas recomendações a nível vocal. Nesta fase em que estamos todos online tenho a preocupação de escolher um bom auricular. Não só a nível da escuta, como também a nível da emissão terá uma melhor qualidade, o que se traduz também no menor esforço vocal. A próxima recomendação será a hidratação. Mantenham-se hidratados e bebam água ao longo do vosso dia, ou então também sumos naturais. Tenham uma alimentação equilibrada, exercício físico regular e um bom descanso. Se têm muitas horas de conversação ao longo do vosso dia, façam pausas regulares. Sentirem cansaço vocal, aumentem a duração das pausas. Sentirem cansaço vocal ao longo de vários dias, consultem um médico especializado. Da minha parte é tudo e desejo-vos um bom Dia Mundial da Voz. Um abraço.